Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com uma seguidora do canal que veio da cidade de... Tuíta De Tuíta, Minas Gerais Ela veio aqui para conhecer sua grande figura Eliseu Arte de Criação E você gosta mesmo dos vídeos de... Sabão De sabão, quer dizer que eu vou ter que continuar fazendo sabão É E de chá também E de chá também Plantas Você tem erva medicinal lá? Tem alecrim, manjericão, saião, armica Trançagem Várias ervas medicinales O que me falta é terreno para comprar Para implantar Mas eu vou comprar um terreno em nome de Jesus Para fazer o nosso chá Então ela veio aqui, está segurando a minha placa dos 100 mil seguidores Nós já estamos aí na casa dos 300 mil seguidores E ela está aqui na minha casa Para mim foi um prazer muito grande Receber a Cidrônia Isso mesmo? Eu também Aqui na minha casa E ela vai levar sabão Também de recordação Tem um pacote aí, mananinha Já pegou aqui a placa dos 300 Está aqui, ó Esse sabão aqui Foi o último que eu fiz De folha de... De quê? Vamos ver se você assistiu o vídeo mesmo? De mamão Folha de mamão Só conforme eu disse lá no canal Ele não fica verde depois de curado Ele fica clarinho Eu espero que você usa lá E vê se vai espumar e vai tirar a gordura mesmo Porque eu já testei o meu, tá? Muito bom Isso aí E você tem alguma coisa a dizer para os seguidores? Como foi? Foi bom estar aqui? Foi bom, é prazeroso e assim Aconchegante, né? Recepção muito boa, né? E todos, né? Tem muita gente de longe, né? E eu como... Estou bem perto, né? Foi um prazer, uma honra Para mim estar aqui Entendeu? Ah, obrigada E o prazer é todo meu Nós agradecemos vocês pelo carinho da audiência E mais uma vez eu agradeço A nossa seguidora Por estar aqui na minha humilde residência Para esta visita Volte mais vezes Eu vou voltar da próxima vez Vou trazer sempre Eu quero fazer sabão Isso, ela vai trazer sebo Sebo pra nós aqui É um pouco difícil Sempre eu encomendo no mercado Aí o rapaz junta lá Aquela super lanca A gente tem que fritar E tudo Eu tenho ali pouco Não dá pra fazer uma formada mesmo De sabão Que no mínimo eu faço com um quilo de soda Que vai ali seis quilos de óleo E a gente vai continuar fazendo sabão aí Tá bom? Seguidores, um grande abraço Fiquem todos com Deus E deixe o gostei Siga-nos lá Um grande abraço É um grande abraço Abertura